Tchau, Belly! Tchau, Belly! Tchau, Belly! Se existe uma coisa que você não pode fazer quando você trabalha na internet, né? E tem um nome público por aí, é procurar o seu nome no Twitter. Bom, se bem que nós estamos passando por um momento no Brasil onde esse site já não existe mais. Fique aí a indignação. Portanto, eu aprendi muito cedo que se você não quer ouvir as piores coisas que tem pra alguém falar sobre você, basta você não ir atrás disso. Principalmente quando você traz opiniões que não são de acordo com a opinião dessas pessoas. E a internet nos ensinou que não existem barreiras para o ódio, não existem barreiras para o absurdo, verdadeiramente. Se eu for contar pra você o que eu já ouvi, as mensagens que eu recebo, as coisas que as pessoas têm coragem de escrever em caracteres e jamais teriam coragem de falar na cara, você talvez ficaria assustado. Mas essa é a realidade do mundo em que nós vivemos. Esse é o mundo e eu só espero, como eu já falei várias vezes, que o que nós vivemos na internet dessa forma não venha para a vida real. Porque a internet não é a vida real. A vida real é no dia a dia. E graças a Deus ainda, no dia a dia, nós não vemos esse tipo de coisa. Nós vemos pessoas sendo, de certa forma, educadas, sendo cavaleiras, tentando buscar um certo equilíbrio nas discussões, desde que não sejam elas políticas. Quando a política abraça, aí o bagulho fica louco. Mas, meus amigos, eu caí na tentação esses dias e eu fiz uma besteira. E eu gostaria de compartilhar aqui com você. Porque esse é o tipo de comentário que eu acho que tem que ser colocado aqui, principalmente pelo momento que eu estou vivendo. E quero compartilhar com vocês. Se vocês me acompanham nesse canal, acompanhe esse vídeo e tire as suas próprias conclusões. Eu comecei a fazer uma pesquisa para um novo livro que eu estou começando a escrever. Eu espero que esse livro até o mês de fevereiro esteja pronto. E no meio dessas pesquisas surgiu a dúvida do que poderiam ter falado do meu último livro, que foi o Não Concordo Nem Discordo, que tem como pauta de livro um dos assuntos mais difíceis. Porque não é simplesmente um livro de motivação para poder servir a Deus, que às vezes tem o seu lugar tão especial, como é o caso do Hackeado. Ou não é um livro de conselhos para um jovem cristão, nas suas dificuldades da vida da solteirice, na adolescência, como é o caso do Enquanto a Fila Não Anda. Que são livros, por mais que tenham mensagens complicadas e duras, são livros que falam com pessoas que estão buscando a resposta a essa mensagem, que querem falar essa mensagem. Então recebe essa mensagem de uma forma diferente. Mas o Não Concordo Nem Discordo é um livro que eu começo já escrevendo ele, que eu perderia muitos amigos que lessem esse livro. Porque eu entrei com o pé na porta contra um pensamento que tem tomado a nossa cabeça, que é um pensamento progressista ou secular na cabeça do jovem cristão, que sem perceber, sem perceber, de verdade, sem perceber, começa a deixar que esses pensamentos moldem o seu evangelho e a sua crença. Então eu sabia, tendo amigos modernos, que ao perceberem o que eu estava falando naquele livro, que a gente pode ir muito mais a fundo do que um vídeo no YouTube, tomaria pancada, perderia amizades. E é assim que iria acontecer. Então eu entrei nessa página pra procurar, página de leitura de livro, e eu coloquei o nome do livro ali e eu vi essa mensagem. Eu quero realmente ler com você e responder essa menina o que ela está falando de mim. Tá bom? Bom, ela se chama Eve. Eve, você está aqui e eu vou pôr o seu rosto aqui. Tá bom? Você me perdoa, mas essa resposta vai ir pra você. Ela começa dizendo o seguinte, que esse livro aborda como os cristãos estão facilmente sendo influenciados pela convicção secular. Ela diz, Esse livro abriu minha mente, expandiu meus pensamentos e me fez abrir os olhos. E questionar muito antes de tomar como verdade. Ela coloca uma aspas e diz, ela aceita uma frase do livro, olha isso. O fato de que somente um mundo formado pela ética cristã existe liberdade para se pensar diferente. Fecha aspas, abre outra aspas. Não se permita ser levado por qualquer vento popular. Fecha aspas, abre aspas. Perceba como hoje é extremamente difícil dar respostas que antes pareciam simples. O que é um homem, fecha aspas. De novo, utilize a prova do fogo e então perceberá que dois mil anos se passaram e os ensinamentos do cristianismo ainda permanecem entre nós. Olha, senhora, você pegou o cerne, você pegou e entendeu a tese do livro e eu fico muito grato por você ter prestado atenção no que eu estava escrevendo. Por mais que seja um livro que eu não vá pautando verdades, dizendo é isso, é isso, é isso, mas construindo um pensamento, tentando quebrar um pouco o que se acredita no mundo secular e construindo segundo a ótica cristã para se chegar a uma conclusão que está no fim do livro, né? Eu sei que não é uma leitura fácil, eu sei que não é uma leitura que agrada a maioria, eu sei que são temas que não são temas populares, mas eu agradeço porque você tirou o seu tempo para ler e compreendeu a mensagem que eu gostaria de passar. Então, Eve, muito obrigado. Muito obrigado por ter tirado o seu tempo de ter lido o livro e obrigado por você ter feito esse comentário. Muito obrigado. Realmente encheu o meu coração de alegria. Eu comecei esse vídeo falando que você nunca deve procurar o seu nome porque as pancadas são gigantes e a maioria das mensagens são sempre assim. As pessoas, elas não têm, quando elas querem falar mal de alguém, elas não têm escrúpulo e é difícil você encontrar pessoas que querem elogiar. E aqui a Eve tirou o seu tempo para ler um livro, que não é um livro simples, e dizer o quanto esse livro fez sentido para ela. E eu agradeço. Todo escritor quer que as pessoas leiam o seu livro. E obrigado. Eu não sou o dono da razão. Eu não sou. Mas eu conheço o dono dela. E a minha tentativa nesse livro foi verdadeiramente... Para que você tenha uma ideia, a Eve vai saber disso, nós começamos esse livro por fazer uma pergunta. Só porque o mundo todo diz que não existe homem ou mulher, nós temos que achar que isso é normal? Só porque a maioria está falando é normal? Qual é a luz? Qual é o caminho no meio disso tudo? E aí a gente vai, cara, batendo em vários pontos desse pensamento woke, que não é bom. E mostrando a verdade e a razão daquilo que a Bíblia nos mostra através da luz, do Evangelho. Uma frase que ela colocou aqui é que ela diria o seguinte. O que falar desse livro? Bom, primeiro eu desejo que todos, na vida, possam experimentar esse livro. E a densidade dos assuntos, abordados da melhor forma possível. Fica a minha admiração ao Luca, pela coragem e amor a Cristo. Obrigado, Eve. Obrigado por ter lido o livro. Obrigado por ter deixado esse comentário. Obrigado por me encorajar. E que venha o próximo livro e que venha temas mais difíceis e que venha a verdade nisso tudo. Eu fiz esse livro para agradecer e para dizer também que nós estamos com uma promoção nesse livro. E o Eles Não Precisam Saber, os dois livros. Uma promoção dos dois por preço de um. E você pode adquirir esse livro e receber na sua casa e tirar a sua própria conclusão sobre essa mensagem desse livro que pode ser tão difícil de se compreender. Mas eu tenho certeza que trará uma mudança na sua vida. Eu peço desculpa do clickbait que você possa imaginar que você caiu, mas na internet funciona assim, chamando a atenção. E eu gostaria muito que você, ao ver esse vídeo, leia esse livro. Porque eu acredito que a mensagem desse livro pode abrir a sua mente pra ver o que está diante dos seus olhos e você ainda não enxerga. Que Deus abençoe. Falou. Ah, promoção tá aqui embaixo, link tá aqui embaixo. Deus abençoe. Falou. 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 Música 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 Música